Pessoal em casa fica indignado comigo, vamos lá. Esse que tá batendo no saco é campeão aqui, meio pesado aqui, é o Claudio Matos. Ao seu lado está o nosso preparador físico aqui, Claudio Noura Oliveira, que orienta também na preparação física dos atletas. São atletas que participam de competições já, né? Mas ele tem uma caixa legal, hein, meu irmão? Uma caixa merda, hein? Ele bate muito firme, bate pesado. É, tá certo, rapaz. Não, 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 tá bom? Você pode. Seu preparador, deixa eu pedir pra ele vir aqui. O nome dele é? Claudio Noura Oliveira. Claudio. Vou fazer uma demonstração de trabalho de força rápida no saco. Então vamos lá. Bom, já o... Um trabalho de 20 segundos. Um trabalho de 20 segundos? Um trabalho de 20 segundos. Então vamos ver. Atenção, técnica 3, 2, 1. 1 e meio, meio de 1. 1 quarto de 1. Vamos lá, atenção. 20 segundos pra ele. Não, eu não vou segurar. Segura você aí, ô... Não vou segurar esse negócio, né? Esse negócio de eu segurar e o cara bater no saco não é comigo. Vai lá. Atenção, 20 segundos. Pau! 78 quilos. Então tem uma velocidade e uma força muito, muito boa também. Que eu não sei se em 20 segundos ele tivesse aplicado todos esses golpes no adversário. Esse é um trabalho que nós usamos pra melhorar a resposta neural do atleta. Pro músculo ter uma resposta mais rápida. Ah, sim. 20 segundos, tudo isso aí? É. Um trabalho que a gente faz bastante. Mas... É.